Beleza galera, boa quarta-feira pra todo mundo, olha que linda a tulipa do canteiro lá, muito bacana Tá em construção aqui, olha que bacana, linda né Hoje é dia 26 de abril, não, 27 de abril de 2016, quarta-feira, estamos aqui em Pry, Pry, é meio 15 de falar isso aí em francês, Pry, na cidade de Lausanne, Suíça, que tá em obra aqui, olha Mandar um abraço aí pra todo mundo que tá curtindo os vídeos, todo dia aí, que tá comentando Pessoal que tá comentando, os vídeos aí tão fazendo algumas coisas diferentes, um pouquinho De cada coisa, modificando um pouco, estilo diferente, estamos passando por uma nova transição Aí, e às vezes por falta de ideia, por falta de assunto, e também não tenho um assunto Um foco específico, pô, fazendo os vídeos aí do meu dia a dia, como o nome diz ali é Diário de bordo de um caminhoneiro, o cara esse dia fala, ah, por que você não muda Muda diário de bordo do Jair? Porque eu não quero, pô Porque eu não quero Então é, o canal é assim, e... é, mas você não tá mais trabalhando no caminhão E daí? Você não tá aí? E daí? Deixa assim, pô, tá bom assim No meu dia a dia, vamos passando aí um pouquinho de cada coisa pra todo mundo E... Vamos curtir na Suíça comigo aí Vamos olhando os vídeos, um abraço pra pessoal do Maranhão Pessoal do Belém do Pará, Amazonas, Roraima, Acre, Boa Vista É, Giparaná, Rondônia, Mato Grosso, Cuiabá É, Sergipe, Alagoinha, São Estevão na Bahia Pessoal lá do... Do, do, do estado de Sergipe Pessoal do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Norte do Paraná Um abraço pra todo mundo aqui que curte os vídeos aí Tem bastante criança, bastante gente curtindo o vídeo aí É... É legal Tinha uma vaguinha lá embaixo Pegar a vaguinha aí que é melhor Valeu galera Boa quarta-feira pra todo mundo Tudo de bom Aqui é a zona de 30, ó Bem na manhã Maciota Então vou pra Paris, hein Tá cheirando já Paris Daqui um dia Próximo, próximo Estamos chegando lá em Paris Nessa semana Outra semana Semana que vem Planejando a viagem aí Tá bom? Valeu galera Boa quarta-feira Obrigado aí Dá um joinha no vídeo Curte aí Que sempre que aparecer algumas coisas interessantes Eu vou estar fazendo o vídeo aí É... Agora em junho Vai vir uma... Aquela... Uma festa Estrondosa aí Dos caminhões Que vai ter aqui na Suíça E eu vou... Vou tá lá Beleza? Vou filmar tudo pra vocês Os caminhões mais bonitos Que vocês possam imaginar Vamos lá Um abraço Já tá tudo programado